e já imaginou se tivesse uma maneira para você tocar as músicas que você quiser sem precisar olhar a cifra é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo se você é novo lá para que seja bem-vindo inscreva-se no canal se você já gostou da ideia para toda vez que eu postar um vídeo novo você receber em primeira mão olha só existe muitas pessoas que eles levam anos anos mesmo muitos anos né da vida dessa pessoa tocando apenas olhando a cifra toda vez que ela vai tocar ela tem que abrir a cifra lá no celular ou na folhinha né Ah tá errado não não está errado não porém se você né se essa pessoa quiser tocar sem a cifra olha só é o que eu faço que eu vou te mostrar que nesse vídeo que vai dar tudo certo existe várias maneiras né alguns caminhos para você chegar nesse ponto e não é tão difícil assim muita gente acha isso aí é só para profissionais na verdade não né se a pessoa vai começar do jeito certo com pouco tempo ela já vai tá tocando e sem precisar olhar uma cifra se quer então olha só primeira coisa eu vou eu vou mostrar para você aqui vou dar um exemplo aqui de uma música né te mostrando na prática como que funciona né então vai ser uma maneira muito simples mesmo olha só vou pegar aqui uma música muito conhecida e aquela música assim ó aquele louvor santo espírito né da Laura Salguelles vamos eu quero tocar esse louvor né e eu não não vou tocar com a cifra né chega alguém às vezes tô lá no instrumento lá e tal aí chega alguém fala assim a toca aí aquela música Santo Espírito da Laura Salguelles só que você não tem a cifra aí na hora como que você vai fazer geralmente nem sempre no caso né algumas vezes a pessoa te dá o tom né a pessoa que vai cantar né conhece de Tom e tal ela fala eu vou cantar aqui em dó só que ela só fala dó ela não fala os outros acordes aí né você que tá aqui no instrumento que você vai ter que se virar né para você saber o restante dos acordes ela falou dó mas você não vai ficar tocando só dó lá tem outros acordes como que você vai fazer isso olha só algo que facilita demais né e praticamente todos os mundos não praticamente na verdade todos os músicos deveria saber que a campo harmônico escala formação de escala campo harmônico isso aí vai facilitar demais e eu vou te mostrar na prática que como que você vai fazer né eu até tenho aqui ó já tem primeiro que na colher na folhinha campo harmônico maior que eu falo muito menor escalas maiores escalas menores se você quiser adquirir é só você chamar no WhatsApp né tem WhatsApp no canal e né é só você chamar lá que vai ter alguém que pode responder lá tudo certinho um valor bem pequeno né um valor simbólico na verdade bem baratinho e algo que vai facilitar demais sua vida isso aqui né para você tirar uma sua vida é muito importante você saber escala e campo harmônico você não vai receber na folha né você vai receber pelo formato WhatsApp né é o formato digital formato em PDF aí se você quiser imprimir na folha aí vai ficar dessa maneira aqui ó tudo na hora de certinho mas se você não quiser imprimir você pode estudar pelo celular né pelo tablet pelo computador é um formato digital chama lá que alguém vai te responder lá tudo certinho então se a pessoa me pede um tom de dó né ou eu mesmo quero tocar eu quero tirar uma música para mim no caso né aí o que que acontece eu já sei o tom ah eu quero tocar em dó e facilita demais se eu souber isso aqui ó campo harmônico de dó né então campo harmônico de dó eu sei que é um dó maior é menor e menor a maior só maior lá menor ou se diminuto né se diminuta o sétimo grau praticamente geralmente né ele não entra nas músicas na maioria dessas músicas de toque ele não vai aparecer então a gente pode até descartar ele no início né depois você vai aprender aí como usar ele nas músicas e tal mas a maioria das músicas você não vai usar esse se meio de minuto então já facilitou porque geralmente quando a pessoa vai tocar uma música ela não sabe usar corre não sabe o campo harmônico ela vai ser chutando vários acordes nessa de chutar ela vai tocar muita costa tá fora do do tom do campo harmônico olha só ela vai chutar vários acordes que não está no campo harmônico já se você sabe o campo harmônico né todos os acordes de cada tonalidade você já não vai chutar esse milhares de acordes que você teria que chutar você já vai mais ou menos no caminho certo você já sabe os acordes que fazem parte daquele tom olha a vantagem de você conhecer o campo harmônico para facilitar muito então se eu tenho que a pessoa pega eu vou tocar essa música e só de espírito dó desculpa eu já sei que eu posso usar dó eu já sei que eu posso Ré menor, Ré menor, Fá maior, Só maior, Ré menor pegou a jogada a música vai estar aqui então ao invés de eu chutar milhares de acordes agora eu vou ter apenas seis sete seis né o sétimo como eu falei que praticamente não entra então eu posso ficar com seis acordes olha só ao invés de eu vou chutar milhares eu vou chutar entre seis e fica muito fácil porque conforme você for tocando vou te mostrar aqui na prática agora mesmo conforme você for tocando o ouvido vai melhorando e tem várias músicas e praticamente a mesma sequência de acordes então você vai aprender uma música uma sequência de acordes depois vai tocar uma outra o ouvido vai identificar que essa música que você vai tocar agora os acordes são parecidos né a sequência de acordes são parecidos então o próprio ouvido vai acostumando chegando o ponto e você não precisar né tá decorando mais nada porque você já sabe o campo harmônico ouvido já vai acostumando você não vai precisar usar cifras entendeu então esse é o caminho então muito bom você consegue fazer isso mas tem gente muita gente fala né ah mas eu conheço pessoa que não conhece o campo harmônico e consegue tocar de ouvido existe mesmo eu já também conheço várias pessoas que não conhecem nada de campo harmônico e consegue tirar os acordes de ouvido porém essa pessoa já toca muito tempo né toca muitos anos então é normal mesmo sem saber teoria é normal com a prática com o passar dos anos a a pessoa vai ali decorando ali ouvido acostumando a conseguindo tirar os acordes só que se você não quer ficar anos para você aprender isso quer aprender mais rápido aí você tem que seguir não passo a passo e esse é um dos caminhos mais fácil né então vamos lá vamos supor aqui que eu já sei o campo harmônico de dó maior né ó aí agora que eu vou fazer eu vou tirar uma música chega alguém vai falar sem a volta ao que eu sou do espírito toca aí no tom de dó maior show de bola vou puxar aqui ó ó e ela vai começar a cantar né não reparem na minha voz porque eu não sou cantor aqui é só para te ajudar para você entender melhor então não reparem na minha voz show de bola então vamos lá fica assim ó ó e aí e aí e aí você percebe o próprio ouvido nos mostra que depois do dó já vai tratar para o próximo acorde mas que acorde é esse se a gente pegar o campo harmônico depois desse dó nós temos um ré menor vamos tentar o ré menor e aí você percebeu que não ficou bom ficou um pouco fora depois do ré menor seguindo aqui nós temos um mim menor vamos tentar esse mim menor para ver e aí e aí e aí e percebeu que ficou fora de novo depois do que cada cara de menor nós temos um par e eu vou te mostrar sacado que espero que você tem uma sacada aqui muito legal um tá legal tá um paru pior o ming o resiní é bem bem ah mesmo eu me agora jogado você vê que o farem ser e se você for ver que pelos graus foi o primeiro grau e o 4º grau. E qual é essa casa aqui? Vai ter milhares de músicas que você vai fazer dessa maneira. Você vai do Dó e já vai direto para o Fá. Pega uma jogada. Isso aí o próprio vídeo vai começar a identificar. Então eu já sei que essa é a música que eu vou do Dó para o Fá. Ah, mas se fosse para me tocar em Sol maior, a pessoa fala assim, ah, toca o Santo Espírito aí, toque em Sol maior. Sol maior é o meu primeiro. Só que eu já sei tocar ela em Dó. Eu sei que foi Dó e Fá. Vou mostrar só um comecinho aqui para você entender. Mas basicamente, no caso, vai ser dessa maneira aí. Então, se eu sei que é Dó e Fá, agora eu já sei tocar que é assim, Dó e Fá. Se a pessoa pede o Sol, qual é o acorde que eu vou fazer? O primeiro vai ser o Sol, normal. Eu vou transpor, né? Se eu usei o primeiro de Dó e o quarto de Dó, que foi Dó e Fá, quem é o primeiro de Sol é o Sol e quem é o quarto é o Dó. Porque ficou, ó, Sol, segundo campo harmônico, Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor. Pegou a jogada? Então ficou, ó, Sol 1, Lá menor 2, Si menor 3 e o Dó maior 4. Olha como eu rebatei, ó. Pegou a jogada? Então, se você sabe os acordes de cada tom, fica muito mais fácil, pessoal. Por quê? Como eu falei, você vai aprender uma música lá em Dó. Pá! A pessoa pede para você tocar um truton, você só vai transpor aqueles acordes. Vai ficar muito mais fácil. E como eu falei, ao invés de você chutar muitos acordes, você vai ter poucos para você trabalhar. Praticamente você já vai no acorde certo. E com o passar do tempo, o próprio ouvido vai acostumando. Se você quiser adquirir, chama no WhatsApp que vai ter alguém lá que vai te responder. Espero que você tenha gostado da aula. Se inscreva para você não perder a próxima aula. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo.